. Nós conversamos sobre poesia bíblica e vimos que os poetas bíblicos estavam atentos à forma e eram mestres em metáfora e simbolismo. Esses poemas nos convidam a experimentar algo, a ponderar ideias lentamente e de vários ângulos. Minha maior coleção de poesia da Bíblia está no livro de Salmos. Então é isso que vamos ver aqui. Os israelitas escreveram muita poesia ao longo de toda sua história. Poemas escritos por sábios, reis e até profetas israelitas. Alguns poemas se tornavam canções no Templo de Jerusalém, enquanto outros eram recitados em orações familiares. E através dos séculos, os poemas mais importantes e lidos foram reunidos para serem lidos ou cantados em ocasiões especiais. É, eu já li alguns livros de poesia. Normalmente são grandes volumes dos melhores poemas já escritos, onde eu posso ler e escolher os meus favoritos. Mas o livro de Salmos não é esse tipo de coleção. Aqui, cada poema foi elaborado cuidadosamente e colocado nessa ordem específica com o objetivo de criar um enredo desde o início até o fim do livro. Os Salmos recontam toda a história bíblica em forma poética e convida o leitor a entrar em um templo literário. Um templo literário? Sim, o tabernáculo e mais tarde o Templo de Jerusalém, onde os israelitas iam para se encontrar com Deus. Quando você chegava, via obras de arte em todo lugar. Via sacerdotes fazendo rituais, ouvia canções e orações. Tudo isso proclamava simbolicamente que Deus governa o mundo do alto dessa montanha e que você está na sala de estar de Deus. Ah, então o templo era um lugar para estar na presença de Deus e também para você se colocar na história do reino de Deus. Exato. Então tente imaginar como foi traumático quando os babilônios invadiram Jerusalém, saquearam e queimaram o templo e levaram muitos israelitas para o exílio. É, e onde eles iriam agora para se encontrar com Deus, cantar suas histórias e fazer suas orações? E é aí que entra o Livro de Salmos. É um livro de orações para os exilados, criado como se fosse um templo móvel. Você entra no Livro de Salmos para se encontrar com Deus e ouvir toda a história bíblica do reino de Deus cantada em poesia. Legal, mas o Livro dos Salmos faz isso? Você vai entender. Existem 150 poemas divididos em cinco partes bem definidas. No início existe uma pequena introdução. Os Salmos 1 e 2 que resumem a história bíblica e esboçam os temas principais do Livro. Certo. O Salmo 1 fala do Jardim do Éden e do seu rio da vida. Sim, Deus colocou a humanidade em um jardim-templo. E lá os humanos decidiram definir o bem e o mal segundo sua própria vontade e por isso foram expulsos do jardim. Mas o primeiro Salmo pinta um retrato de esperança e fala de um ser humano justo que tem prazer na sabedoria de Deus chamada de Torá ou instrução. Essa pessoa é como a árvore da vida no jardim-templo. Ela floresce eternamente porque está plantada junto ao rio da vida de Deus. É, isso é lindo. Mas quem é essa pessoa? Bem, lembre-se da história de Gênesis. Após a rebelião humana, Deus fez uma promessa. Ah tá, um ser humano futuro, o descendente da mulher que viria e derrotaria o mal restaurando o mundo. E é sobre isso que o Salmo 2 fala. Deus prometeu que um rei viria da linhagem de Davi. Ele é chamado de filho de Deus e o Messias. Deus o nomeia para trazer justiça à maldade humana, restaurar o reino de Deus e trazer paz às nações. Então os Salmos 1 e 2 introduzem todos esses temas principais. Sim, depois o livro trata desses temas em suas cinco partes. As duas primeiras falam da história complicada de Davi e a sua família real. A terceira parte se concentra na tragédia do exílio de Israel e a queda da linhagem real de Davi. Mas daí a quarta e a quinta reacendem a esperança da vinda do Messias, de um novo templo e do reino de Deus no fim do exílio. O livro termina com uma conclusão em cinco partes louvando a Deus pela sua fidelidade. Legal! Agora quase metade dos Salmos está ligada a um homem, o rei Davi, que Deus escolheu para governar Israel. Sim, a história de Davi é realmente importante nesse livro. Ele passou muitas dificuldades, mas confiava em Deus com fé absoluta. Nesses poemas, Davi fala dos seus medos, confessa seus fracassos e agradece ao seu Redentor. E ele está sempre falando de um desejo profundo de estar na presença de Deus, no templo. Espera aí, Davi viveu antes da construção do templo. Exatamente. Esse retrato de Davi esperando e orando pelo reino de Deus e por um templo futuro é semelhante às esperanças das gerações futuras de exilados. Por isso, eles podem se identificar com as orações de Davi. Davi é tipo um professor de oração que nos dá as palavras certas para orar e descobrir a presença de Deus em momentos bons e maus. Exatamente. Há 73 poemas ligados a Davi, mas a maior parte dos outros vem de gerações de poetas bíblicos posteriores. E eles aprenderam a orar e a ter esperança como Davi. O resultado final é o livro de Salmos, concebido como um templo móvel para gerações do povo de Deus. Esse não é um tipo de livro que você lê uma vez e depois deixa para lá. Não, ele foi criado para uma vida inteira de meditação e releituras lentas. A ideia é que essas orações, lamentações e canções de louvor se tornem nossas. Elas são poemas para os exilados que estão aprendendo a viver pela sabedoria de Deus e buscando a justiça de Deus no mundo, enquanto esperam a vinda do Messias e o reino de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.